Onde está tu? 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 Fique comigo que a vida é boa Estou sorrindo à toa e só quer viver Será que tu tá lá? Será que tu tá cá? Eu só quero saber o lado que tu tá Se está do lado B Se está do lado C Se estiver do lado errado Não quero te ver Se está do lado C Se está do lado C Se está do lado C Legenda por Sônia Ruberti